Melhores momentos, portanto, desse jogo 2 entre Havaí e Goiás pela Sul-Americana. 2x2 na primeira partida, como disse o Barreto, e o Goiás veio a Florianópolis e tá levando a vaga pra pegar o Palmeiras a partir do dia 17, primeiro jogo em Goiânia. 9h50 da noite com a transmissão do Sport TV e depois o jogo de volta, né? Uma semana depois com o mando do Palmeiras. Dois times com tantos problemas no Campeonato Brasileiro, Jota, isso não ficaria escondido numa disputa de Sul-Americana. Isso apareceria também. E a gente viu os problemas de Goiás e de Havaí se multiplicando em campo. Só que nessa de achar virtude, o Goiás tem uma muito legal. O Rafael Moura tá numa fase espetacular, né, Jota? Ele fez o gol do empate, ah, mas tocou com a mão. Ele fez o gol do empate e realmente tocou com a mão naquele 2x2, o segundo gol, o gol do empate do Goiás. Goiás sendo vaiado no Serra Dourada. Empatou em 2x2 e aquele gol, quem diria, era o gol pra dar o equilíbrio pro Goiás no jogo fora de casa. O Rafael Moura vai e faz 1x0. E nesse 1x0 aí, ele chamou o Havaí pra cima. O Havaí desesperado, em especial no segundo tempo. No primeiro tempo saiu mais nada. E a gente viu o Havaí atacar, atacar, bater, bater e o Goiás perder em contra-ataque. O jogo tava tão maluco que não valia a pena falar nada sobre ele antes que o Juiz apitasse. Bem, acabou o jogo e tal. Porque realmente qualquer coisa louca poderia acontecer. O Havaí tava dando chutão de qualquer maneira pro ataque. O Havaí foi enfiando o zagueiro no ataque, tirando o atacante do banco, adiantando o volante, lateral, tudo. A todo mundo dentro do campo do Goiás. O Goiás chegava a trocar a linha de passe. Daqui a pouco a gente vai ver lances de contra-ataque do Goiás no final do segundo tempo. Chegou a ser revoltante pro torcedor do Goiás. Imagino assistir um lance como esse. Mata, mata e não mata. Vai, vai, vai e não vai. É o problema crônico que o Goiás vive dentro do campeonato brasileiro. Que, repito, não tinha como desaparecer numa sul-americana. Olha a quantidade de contra-ataque do Goiás, Jota. Tudo na cara do gol. Zé Carlos foi até heróico. Foi até herói o Zé Carlos nesse final de partida.